Tânia para 22 de festival, a gente está explicando a importância da Torá, das Dalachot, de estudar as leis na prática. É sabido que a vontade de Hashem, que está nesse 113 mitzô da Torá, na Torá escrita, ela está muito oculta. Qual é a vontade de Hashem? A gente não consegue chegar sozinho, só com a Bíblia, só com o peito ateu, que a gente não consegue chegar, só se revela na Torá oral, que foi passada de geração em geração, que foi escrita na Gemaraia, etc. Por exemplo, o Tefilim, a mensagem dos filatérios do Tefilim, na Torá fala, na Torá escrita fala, amarrar um sinal na mão, e vão ser sinais entre os olhos. Isso aqui é uma frase muito, muito oculta, muito não descritiva, não específica, não explicou como, o que amarrar, o que são esses totafotos, onde que é exatamente entre os olhos, onde no braço, até que veio a Torá oral e explicou que tem que ser uma casa na mão e quatro casas na cabeça, que são quatro pedaços que formam um Tefilim só, e tem quatro pergaminhos, ou um pergaminho com quatro partes, e ser de couro, e tem que ser trabalhado, e tem que ser quadrado. São várias regras amarradas com fitas de couro pretas, justamente, não está escrito na Torá nada sobre a fita preta, vem a Torá oral, eu te ensino que tem que ser obrigatoriamente a fita preta. E todos os outros detalhes do Tefilim, que foram falados, Belpedicó, Deus falou para o Moshé, que foi passando por geração, geração, e no seu braço, Elad Ha, é no Zroa, não é na mão, Yad, mão, literalmente sim, no braço, na parte do Muki, e não no palmo da mão, e entre os olhos, é no cérebro e não na testa, e assim por diante. E todas as mitzotas, tantas mitzotativas, mitzotas proibições, não tão claras, não tão explicadas na Torá, somente na Torá oral, o Shabbat fala, não faça trabalho. O que quer dizer, não ir para o trabalho, mas eu posso fazer qualquer coisa em casa? Não explicou o que é o trabalho? Qual é esse trabalho que a Torá está falando? Não explicou. Torá oral vem e explica, são 39 trabalhos que são proibidos, não pode acender fogo, não pode isso, não pode aquilo, tanto faz se tem muito esforço para ti, acender uma luz, não é esforço, mas é um trabalho proibido no Shabbat. Não a questão de carregar pedras ou coisas pesadas, isso que é o trabalho. Assim também, em todas as mitzotas, elas são ocultas, não tão reveladas, não tão claras, somente na Torá oral. Por isso que a gente fala sobre a Torá oral, não largue a Torá da sua mãe. Torá escrita é comparada à Torá do pai, enquanto a Torá oral é a Torá da mãe, como assim? Igual, por exemplo, a criança que ela nasce do pai e da mãe, então, no sêmen do pai está muito oculto todos os detalhes, mas a mãe é aquela que, com os meses de gestação, vai começando a revelar e deixar mais específicos os órgãos, os tendões, tudo. A mesma coisa, as mitzvotas, e as proibições da Torá, as 248 mitzvotas ativas e 365 proibições da Torá, elas estão reveladas na Torá oral. Sh'ma benimu saravirra, escuta, meu filho, a lição de moral do teu pai. Pai é a Torá Shibirta, a Torá escrita, que vem da Chochmah, que é chamada de pai, que é o ponto. Por isso que a gente falou a importância de estudar a lei. uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher, que é a Torá oral, que ela é chamada de Shethrail. Por que é chamada de uma mulher virtuosa? Porque ela dá muitos hayalot, muitas leis, muitos exércitos, vamos chamar assim, como está escrito, que jovem sem número, alamot, vem a ver com olamot, que são mundos, que é exatamente as alahot, detalhes das leis, que tem muitos sem conta, no negócio do Zor, que é exatamente revelar. Qual é a vontade de achar? Quando a gente estuda o Malahá, a gente está querendo falar o seguinte, o que Deus quer que aconteça nessa situação? Então, essa vontade, iratson, é muito mais do que formato, que sabedoria. Então, enquanto a Torá escrita, a Torá, ela é a sabedoria de Hashem, quando vem a Torá oral e fala qual é a vontade de Hashem que aconteça, iratson, é acima da intelecto, então é a coroa em cima da cabeça, por isso que a gente fala, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, exatamente em cima da cabeça, é por isso que as alahot são chamadas de coroa, que trazem a Torá, e por isso, justamente, quem estuda alahot todo dia, ele é garantido que vai ter alahot, por quê? Porque a alma dele vai estar se conectando com as vestimentas de todas as mitzvot, porque ele está estudando alahot, das mitzvot, e ele vai poder usufruir da luz no alahot, apesar de Hashem. Música Música Música